Olá, Duarte. Tudo bem? Sim. Olha, tu aí que livro é que tu levaste para ler em casa, no Super-Heroes da Leitura? O El Maria Rosa. O El Maria Rosa. É um livro do David McKee. Vamos ler aqui hoje? Sim. Sim? Então eu seguro o livro para ajudar. Pode ser? Sim. Então vamos começar. A Rosa, uma amiga do El Maria, cora tanto que fica cor de rosa. Às vezes começa dos pés à cabeça até ficar toda ela mimosa. Toda ela mimosa. O El Maria e o Albert estavam a olhar para a manada de elefantes. São bem simpáticos. Diz o Albert. Mas não são exatamente... Únicos. São todos únicos, disse o Elmer. Só não são... Diferentes como... Nós. Imagina uma manada como tu. Ou eu. Ou eu. Nesse momento chegou... O Pássaro... E disse... O avô Heldo... Chamou-nos. Anda, Albert. Disse o... Elmer. O avô Heldo estava a olhar... Para... Baixo de uma... Moita. Moita. Onde está ela? Murmurou. Depois, ao ver o Elmer e o Albert, disse... Ela deve estar a... Responderes de vocês. Ela? Perguntou o Elmer. Quem é que está a falar? Da... Rosa. Disse o avô Heldo. Ela perdeu-se de uma... Manada de elefantes. Que passou aqui por perto. Vocês dois podem... Levá-la de... Volta. Ah, ali está ela. Não tenhas medo, Rosa. Anda cá conhecer o... A... Élmer. A... Élmer. Álvar. Detrás de uma árvore apareceu uma... Elefantinha rosa. Uma elefantinha rosa. Oh! Disseram o Elmer e o Albert. E acrescentaram muito depressa. És muito bonita. A rosa ficou ainda mais... Cor de... Cor de rosa. Cor de rosa. Ela cora com muita... Facilidade. Murmurou o avô Heldo. Se calhar é por isso que se chama... Rosa. Muito prazer, hein? Conhecer-vos. Disse a Rosa. E corou ainda... Mais. Vão encontrar o rasto da manada ao pé do... O... Lago. Depois é só... Seguirem. Disse o avô Heldo. Vocês vão mais... Presta do que eu iria. Adeus, rosa. Adeus. A rosa disse... Adeus. E ficou ainda mais... Cor de rosa. E depois correu atrás do... Elmer e do Albert. Ao pé do lago... Encontraram o outro... Elefante. A rosa olhou para ele... Ele... Escondeu-se entre o... Elmer e o Albert. E... Hesitou... Hesitou... Olhando para a rosa. Rosa ajudou-a. Depois do elefante se ir embora... A rosa disse... Que esquisito elefante. De vez em quando... Para tornar a caminhada mais... A caminhada mais divertida... Fazia as minhas corridas... E a rosa adorava... Porque ganhava sempre... E de cada vez... Que ganhava... Ficava ainda mais... Cor de rosa. Entre as corridas... O Albert fazia truques com a... Voz. Voz. Fazia rugir... Detrás de uma pedra... E gritar... Do... Cimo de uma árvore. A rosa dava gritinhos de excitação... Corava a verificar... E agarrava-se à tromba do Elmer. Elmer. O Elmer só... Sorria. De repente... Pensa... Ela disse... Assim... Ouça... Eu estou... Ali... Do outro lado... Desta colina... Agora eu vou... Sozinha... Vocês podem assustar os outros... Dois... Eles são muito... Tímidos... Vocês são os elefantes... Tão vulgares... Especialmente aquele... Elefante estranho que vimos... No lago... Cinzento... Obrigada por me trazerem aqui... Vem trazer... Vem visitar-nos um dia... Um dia... Gritou-lhe o Elmer... Esquisito elefante cinzento... O que é que ela queria dizer com aquilo? Perguntou o Alda... Acho que ela estava a brincar... Disse o Elmer... Da colina... Viram a rosa? A ir para a sua manada... Ela não estava a brincar... E brincar... Disse o Elmer... Os elefantes da manada... Da rosa... Eram todos cor de rosa... Pois... Não admira que ela... Achasse o elefante cinzento... Mais... Mais estranho... Estranho... Pois é... Vitória, Vitória... Vitória... Acabou-se a história... Muito bem... Vitória... 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 Tchau, tchau.